Olá, Maiara e equipe. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer por esse curso que foi muito maravilhoso, foi muito produtivo. Eu aprendi muito, eu já trabalho em serviço de alimentação, eu já dou consultoria e o meu objetivo no curso era realmente ampliar as minhas oportunidades, ampliar o meu conhecimento, a forma de abordagem ao cliente, como chegar no cliente para ampliar o meu campo de atuação. Achei que todas as aulas foram muito produtivas, tinham informações muito relevantes. Os vídeos, os vídeos curtos, ajudam muito a gente a inserir mais o conteúdo no nosso dia a dia. A gente pode praticar um dia de cada vez, bem devagar, indo conforme a nossa velocidade. Eu gostei muito, muito, muito dessa inerção. Então, agradeço toda a equipe, parabéns, está de parabéns a todo mundo, a Maiara por esse projeto lindo. E é isso, muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso o curso que vai ser aplicado, ou seja, já está sendo aplicado no meu cliente atual e a partir de agora eu já vou conseguir ampliar a captação de novos clientes. Muito obrigada.